O Mural de Serrolândia Para de se preocupar com meus problemas Sua vida é corrida, tem do que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar, aí você me aceita A vida inteira Já imaginei aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Para de se preocupar com meus problemas Sua vida é corrida, tem do que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E aí você me aceita A vida inteira Já imaginei aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Isso é amor Isso é amor Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu O jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter o tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara Dá pra ver o seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais Demais Parecia até que nada aconteceu O jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter o tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara Dá pra ver o seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Amor Tô fazendo falta Amor Tô fazendo falta Falta pra você Você pode ter o tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver do seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Gusta Serrote Divulgações O Moral de Serrolândia Cinco da manhã, um dia amanhecendo A testa ainda tem cavalo correndo Um litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá que bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei Cinco da manhã, um dia amanhecendo A testa ainda tem cavalo correndo Um litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá que bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei Gusta Serrote Divulgações A Mural de Serrolândia Silvano Salles O cantor apaixonado Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem e voltei no tempo Quando percebi que já foi Quando percebi que já foi Veio arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso e apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em casa E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era sempre meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chega em casa E quando chega em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi, saudade Oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade Oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, medo Oi, Herbert Ai, deu medo Pode comer Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso e apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua Me vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua Me vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Saudade 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 Vejo O seu beijo Oi, saudade Oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade Oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade Oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor e só sossegou quando me deu sofrer E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor e só sossegou quando me deu sofrer Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra brincar, pra usar E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor e só sossegou quando me deu sofrer E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor e só sossegou quando me deu sofrer E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e só me beijou e só me beijou e só me beijou e só sossegou quando me deu sofrer Uou, 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 uou Baby, eu te amo e tu não sabes O amor que existe em nós Você me fez, você me faz Pensar assim em nós Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Você me fez, você me faz Mas eu te amo e além do mais Você me fez, você me faz Mas eu te amo e além do mais Oh, baby, eu sei e sou capaz Eu vou te conquistar Porque eu te amo muito mais Não me faças jurar Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Sempre te amei, sempre te amei Sempre te amei, vou te amar Sempre te amei, sempre te amei Sempre te amei, vou te amar Só você e eu 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 Oh, bem, eu sei que sou capaz Eu vou te conquistar Porque eu te amo muito mais Não me faça chorar Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Sempre te amei, sempre te amei Sempre te amei, vou te amar Sempre te amei, sempre te amei Sempre te amei, vou te amar Só você e eu Contatos para shows Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia 221-759-8174-4595 Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi e apaguei Escrevi e apaguei Eu nem sei Quantas vezes O meu dedo foi no impiã E eu desviei Se eu mando o que eu peço A gente não volta E a foto dela some na hora E se eu conheço bem Aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe E eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe E eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido No medo de te perder Os meus argumentos Começam perdidos E quem diz que eu envio Se eu mando o que eu peço A gente não volta E a foto dela some na hora E se eu conheço bem Aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe E eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe E eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido No medo de te perder Os meus argumentos Começam perdidos E aí quem diz que eu envio Silvão Salles Cantor apaixonado Me abraça Ao mesmo tempo não me sinto abraçado Você me beija Ao mesmo tempo não me sinto beijado Parece que você é um fantasma nessa casa De ver ou não te ver Pra mim não tá mudando em nada Me assusta em ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Me abraça Ao mesmo tempo não me sinto abraçado Você me beijar Você me beijar Ao mesmo tempo não me sinto Parece que você é um fantasma nessa casa De ver ou não te ver Pra mim não tá mudando em nada Me assusta em ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Se eu morri pra você Se eu morri pra você Silvano Salles O cantor apaixonado Assim vou Responde Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala e fica E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita E o outro com medo Cuidado Cuidado pra não querer tudo Cuidado pra não querer tudo Avançar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala e fica Uma boca fala e fica E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder Cuidado pra não tá fazendo A troca errada Trocando o amor da vida Pela revoada Cuidado com essas suas Amizade errada Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Avançar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo A troca errada Trocando o amor da vida Pela revoada Cuidado com essas suas Amizade errada Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Avançar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Uh, 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 uh Está difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Silvano Salles, o cantor apaixonado Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra eu ser um gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra eu ser um gostoso O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra eu ser um gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra eu ser um gostoso Silvão Salles O cantor apaixonado Se um dia o agente não separa Eu sou teu fogo Você é minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo Você grita A gente briga Mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Se um dia o agente não separa Eu sou teu fogo Você é minha brasa A água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo Você grita A gente briga Mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão Aí a paixão toma conta Porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Seu coraçãozinho é meu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu É meu O meu coraçãozinho é meu O meu coraçãozinho é meu Todinho meu Seu coraçãozinho é meu Doidinho meu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Silvano Salles, o cantor apaixonado Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudades de falar de nós E ainda sinto o cheiro do seu perfume Telefone, toque, eu penso que é você Vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra E tanto faz Manda um zap Mensagem no face De qualquer rede social A flora tá fazendo frio E você vem aí Cai a madrugada e não consigo dormir Esperando você voltar Sei de ficar em casa E parei no bar Que a som desse mais um aí Que esse modão vai me acabar Provaí um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra E tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra E tanto faz Manda um zap Mensagem no face De qualquer rede social A civil Mas nem o sinal pra dizer que tá bem Liga a compra A flora tá fazendo frio E você vem aí Cai a madrugada e não consigo dormir Esperando você voltar Tchau, tchau, tchau Pensei de ficar em casa E parei no bar E a som desse mais um aí Que esse modão vai me acabar Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, também tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, também tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, também tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mas agora já sei que ela não vai mais voltar Mas agora já sei que ela não vai mais voltar Silvano Salles, o cantor apaixonado Dois solteiros, dois olhares De repente um beijo à química bateu Minha boca, minha mente ocupada Era desse rolé que eu precisava Quando ouvi, a gente já tava no carro Nos preliminares, correndo pra chegar no quarto Tava tudo bem, vou tá quase sem Mas essa cama bagunçada me lembrou de alguém Meu corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Mas meu coração tem pendência Se eu não perder mais o teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Dois solteiros, dois olhares De repente um beijo à química bateu Minha boca, minha boca, minha mente ocupada Era desse rolé que eu precisava Quando ouvi, a gente já tava no carro Nos preliminares, correndo pra chegar no quarto Tava tudo bem, vou tá quase sem Mas essa cama bagunçada me lembrou de alguém Meu corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Se eu não perder mais o teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Se eu não perder mais o teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Sim, me segments e pendência O nosso coração tem que me escolher E eu preciso ser amores Certo e subscriber Tô indo embora na marra, na fuça Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero, te amo pra porra Eu vou sentir saudades, mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma amostra Tô indo embora, mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo suado, minhas mãos nos teus cachorros A gente se tem de pelado, pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo suado, minhas mãos nos teus cachorros Que a gente se tem de pelado, pelado, pelado Seu Guarançalos falando de amor Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma amostra Tô indo embora, mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo suado, minhas mãos nos teus cachorros A gente se tem de pelado, pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo suado, minhas mãos nos teus cachorros Que a gente se tem de pelado, pelado, pelado Silvano Salles falando de amor Silvano Salles O cantor apaixonado Quando eu deitou com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um áudio Nem quando andei E avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um áudio Nem quando andei Nem quando andei E avião pela primeira vez E avião pela primeira vez Tremia assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Cabeça Até que um belo dia Esse dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não Vingou Apesar de não te comover O meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o algo Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se E você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não Vingou Apesar de não te comover O meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o algo Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se E você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Silvano Salles O cantor apaixonado Você foi chegando devagar Mexeu com minha cabeça Tirou tudo do lugar Agora estou aqui pensando em você Eu trocaria tudo só pra poder te ver Me identifiquei no seu olhar Esse teu rostinho perfeito Como não se apaixonar E se tudo o seu jeito não precisa mudar Me fala aí aonde posso te encontrar Pra poder te falar O Darlene Aceita esse meu pedido por favor O Darlene Eu quero conhecer teus pais E te chamar de amor O Darlene O Darlene O Darlene Aceita esse meu pedido por favor O Darlene Eu quero conhecer teus pais E te chamar de amor Você foi chegando devagar Mexeu com minha cabeça Tirou tudo do lugar Agora estou aqui pensando em você Eu trocaria tudo só pra poder te ver Me identifiquei no seu olhar E se teu rostinho perfeito Como não se apaixonar Eu sei todo o seu jeito Não precisa mudar Me fala aí aonde posso te encontrar Pra poder te falar O Darlene O Darlene Aceita esse meu pedido por favor O Darlene Eu quero conhecer teus pais E te chamar de amor O Darlene Aceita esse meu pedido por favor O Darlene O Darlene Eu quero conhecer teus pais E te chamar de amor O Darlene Aceita esse meu pedido por favor O Darlene Eu quero conhecer teus pais E te chamar de amor Eu quero conhecer teus pais E te chamar de amor O Darlene O Darlene O Darlene O Darlene Silvano Sales O cantor Apaixonado 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 Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o aba por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Vai doer, mas termina antes Silvano Salles, o cantor apaixonado Ascifres.net Nadeu bem forte, foi fulminante e balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na tua, te quero toda pra mim O teu olhar e o teu carisma me pegaram bem de jeito Está morando do lado esquerdo do peito E o cara que não queria mais amar Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver E nem te entender Quero você Você eu bebo o mar de canotinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão em erupção Faço uma santo e roubo seu coração Você eu bebo o mar de canotinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão em erupção Faço uma santo e roubo seu coração Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Tente entender Quero você Você eu bebo o mar de canotinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão em erupção Faço uma santo e roubo seu coração Você eu bebo o mar de canotinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão em erupção Faço uma santo e roubo seu coração Você eu bebo o mar de canotinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão em erupção Faço uma santo e roubo seu coração Você eu bebo o mar de canotinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão em erupção Faço uma santo e roubo seu coração Um avião Você eu bebo o mar de canotinho Silvano Salles, o cantor apaixonado Há cem minutos, o cantor apaixonado Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos eles E quem vai se render, em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou, e nada acabou Começando outra vez, passando uma borracha no que já passou Remédio pra despreza é calma, pra os corações divididos Pra todo casal que se ama, e amores vão resolvido É cura dos apaixonados, que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos eles E quem vai se render, em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou, e nada acabou Começando outra vez, começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra despreza é calma, pra os corações divididos Pra todo casal que se ama, e amores vão resolvido É cura dos apaixonados, que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido Remédio pra despreza é calma, pra os corações divididos Pra todo casal que se ama, e amores vão resolvido É cura dos apaixonados, que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido Silvano Salles, o cantor apaixonado Tá vendo essa lágrima aqui? Foi você que fez ela cair, foi você que fez ela cair Já vendo uísque nesse copo, é porque você falou não volto Já tentei, mas tá difícil reerguer Se tomba atrás de tombo, sem você Sem você Sem você Sem você O meu desespero Dentro desse copo quente tem sangue de gelo Dentro desse copo quente tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho, eu volto no estalar de dedo Tá vendo essa lágrima aqui? Foi você que fez ela cair Tá vendo uísque nesse copo? É porque você falou não volto Já tentei, mas tá difícil reerguer Se tomba atrás de tombo Sem você Sem você Sem você Sem você O meu desespero Dentro desse copo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo O meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Que congela meu orgulho eu volto no estalar de dedo Que congela meu orgulho eu volto no estalar de dedo O meu desespero 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 O meu desespero